Oi gente tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje eu acho que vai ser turco aos animais massa. O que foi? Gente, jogou um pau. Ai, ai, ai. O ponto! Primeiro vamos achar o pau. Tá cara um pau. Tá muito escura. Meu Deus. Tá batendo o portão. Gente, mexeu o portão. Será que ela não é fatal? Voltou? Ela voltou. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Ali, vocês viram? Gente, ela é ofactão. Gente, agora o je... É melhor a gente ir pra lá, vai. Gente, vamos pra lá. Ai, alas ensina a gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, são, são. . Gente, a gente東西 vai pausar, agora eu volto. Vocês! Gente, a gente não sai. Você quer ler um avatão? Ai, meu Deus. Eu tô tremendo. Gente, até na roça. Meu Deus, pior que agora. Eu fiz eu, tá? Eu só sei a gente. Ai, tá vindo. Ai, tá vindo. Ai, tá vindo, gente. Vem cá, dá um giro. Eu tô tremendo. Ai, meu Deus. Ela tá tremendo. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Tá dentro da roça. Já tô dentro. Vamos pra casa da roça. Rosa, roça. Vem. Ela tá tremendo. Ai, 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 não vem o fogo. Vem. Vem, vem, Heitor. Ai, meu Deus. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Não, eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Gente, eu vou beijar tanto agora. Sim, vou ver. Seis e vinte da tarde. E agora? Eu sou a minha mãe. A gente vai ter que procurar, né? Um lugar pra ficar. É, um lugar. Porque, gente, não dá pra ficar solta com essa menina. Ai, eu sou meu canal. Eu sou meu canal. Então, gente, assim, o meu irmão tá aqui. Fala pra inscrever no seu canal. Inscreve no meu canal. Qual o nome do seu canal? Um Rafaelzinho. É a foto do meu pai, mas a gente não ignora. Gente, então a gente assiste. Tá bom. Vai ficar curado. Eu falei, cadê o Arthur? Ele que era falando. Aí a gente falou, né? Cadê o Heitor? Fala nisso. Você não tá brincando, não? Cadê o Heitor? Cadê? Cadê, gente? Cadê? Gente, eu falo, é verdade. Fala nisso. Cadê o Heitor? Ela tava atrás do Heitor, né? O Heitor tava de último. Gente, a gente vai pausar e já volta. A gente achou o quarto. A gente veio aqui pra dentro. Porque ela tava muito escura também. Agora, ó. É esperar. Porque assim... Gente, sério. Eu tava lá na casa do meu primo. Agora tá aqui na roça. Onde eu gravei o vídeo. Ela apareceu na roça. Agora eu não sei como é que ela tá encontrando. Só falta uma parecida na minha casa. É essa. Gente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente. Tá ligando. Tá ligando. Quem é? Eu sou a Deus. Gente, olha. Gente, olha. Meu Deus. Gente, ela tá... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Gente. Ai, meu Deus. Vocês viram achar nada de visa. Ela fez chamada de vítima. Gente, agora eu não sei se nós vamos salvar a vítima. A vítima é chamada Heitor. Eu não. Eu tinha literalmente. Eu tô com muito, muito medo. Com medo só desse não. Ui. Esse é o outro. Ui. A gente mandou mensagem. Vamos ver, gente. A gente. Façam o jogo. Qual? Jogo. Porque parece que ela pegou o celular de alguma tia. Nossa. Eu queria trancar. Eu queria trancar. Não, de trancar. Eu tô tirando aqui. Tá achando o jogo. Qual de hoje? Já pegou o celular da nossa tia. Sim, aqui, ó. Tá ligando lá. Ela tá... Ela tava digitando. Nós estamos esperando. Ela faça um jogo. Eu não tô cabendo. Ela tá aberto com a vó. Então, ela tá digitando. Aqui. Responde, mulher. Ai, gente. Eu quero ver a raiva que ela vai ficar de... Ela manda. Responde, mulher. Analfabeta. Eu faço um... Ai, gente. Eu tô apavorada. Ou que ela tá mandando uma coisa muito grande, porque... Ela tá mandando tanto e não mandou. Gente, a gente vai pausar. Agora eu vou. Aqui. Mandou. Mandou, mandou. Vocês terão que fazer uma carta pondo tudo mais importante para vocês. Como assim? Ó, ela tá digitando. Como assim? Como assim? Só que ela tá aqui. Tá aqui. Ela tá digitando. O que é mais importante pra mim? Para ele não sofrer. Acho que eu sei coisa. Gente, a gente vai... Eu acho que tem papel aqui. Eu trouxe papel. Eu tava fora. Eu trouxe. Não, mas tem aqui, gente. Eu vou pegar. Não, tá lá. Tá. Eu trouxe conecta também. Gente, eu vou até que pausar pra gente pegar o papel. Vai pegar o papel. Gente, ela mandou. Ha, ha, ha. Por que isso é só pra você ou isso é pra todo mundo fazer? Gente, ela vai ter... Calma. Eu já peguei aqui as canetas e o papel aqui. Pode. Tem até gibi aqui dentro. Eu peguei as cores. Eu mandei. E agora é só pra você. Quando ela responder, a gente volta, gente. Gente, ela não respondeu. Já veio fazendo a lua. Aqui. Peguei a folha de papel. Você me... Você me vai me dar? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa embaixo da porta. Tá aqui. Aqui. Deixa embaixo da porta. Deixa eu ver a mensagem de novo. Você tem que me ajudar. Deixa eu ver a mensagem de novo. Tem um trabalho da minha escola aqui. De ciência. Deixa eu ver a carta. Oxi, oxi, oxi. Gente, quando vocês me derem a carta... Gente, sai na boca. Encontre ele na sala. A carta tinha esquecido de alguma coisa. Parece um rabisco aqui. É só para... É só pra Mariana. Meu Deus, gente. É só pra Mariana. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Meio assim. Você espera fazer uma... Tudo que é mais importante. Mas bom que eu sei ler com fala. Ela tem a minha aqui. Não gostei. Tá bom. É... Gente, tem que... O que você tá fazendo aí, rapaz? Tem que ir pra... Para, eu paro. Tem, ó. Minha família. Minha vida. Minha vida. Gente, olha a outra da janela. Ai, meu Deus. Vem, Rafa. Rafa, vem. Vou fechar aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu fechar aqui e vou trancar também, né? Vamos pra venir. Alô, agora tem a gente pra vir aqui. Gente, tá aqui na porta. Ai, meu Deus. Vai. Faz logo. Faz rápido. Faz rápido. Foi até uma decoraçãozinha. Ai, meu Deus. Tem que dar alguma coisa? Tá. Tá escrito. É só para a Maria. Vamos ver, ó. Minha... Uh. A U? A avó. A avó? Entendi. Mas a família não conta com a avó também? O meu avó. Ó. A roça. Para os meus mensais. Tá diz online. Tá diz online. Tá, gente, ó. Como é que é com a roça e os olhos. Pronto, gente. Mãe, tem uma lagartixa aqui? Aqui. Deixa. É que eu tenho que estar vendo. Deixa ela em paz. Deixa a lagartixinha em paz. Eu vou mandar. Pronto, prazer! As lagartixas... No verão, as lagartixas tomam banho na caixa d'água. E a gente cova os dentes e fica contente. Ah! Eu canto muito bem. Ela pegou. Ela pegou. Ela pegou. Tem um senhorzinho aqui do lado também, né? Gente! Quem que foi? Olha. É prova? É trabalho que pode ser. Ela é especialista. Depois nasceu a aula. Eu vou mostrar o lado. Que a gente tem que ir lá. Será que a gente já pode ir? Não. Eu vou esperando. Mas ela falou depois que entregar a carta pode ir. Olha aí na mensagem. Quando vocês virem, terem a carta. Ah! Mandou, mandou. Por que eu mando tudo abiscado, né? A gente não manda, eu entendi. O quê? Aqui. Cinco minutos. Darei cinco minutos? Será? Nossa! Cara, nossa! Então bora, gente. Eu vou ver se ela não tá aqui na porta. Por que vai que ela tá, né? Eu vou ficar na porta. Vem. Ela não tá. Então bora. Vai na frente, vai na frente. Ai, meu Deus. Rapaz, ai, meu Deus. Eu vejo. Gente, eu tô com medo. Ela tá uns cinco minutos. Cinco minutos? Pra gente chegar lá, uns cinco minutos? Eu tô vendo uma coisa assim, imagina. É o rabo da merda. Gente, eu tô com o rabo da merda. A gente vai pausar e volta com a mãozinha. Sim. Vamos. A gente voltou aqui. Olha o quadro que ela pintou aqui. Muito lindo. Gente, eu tô vendo o fogo. Gente, o Heitor. Meu Deus. Ele tá. Ele tá. Ele tá amarrado. Gente, vamos desamarrar ele lá no quarto. Vem, Heitor. Sim, sim, sim. Ela vai descer um pouco. A gente tá me empurrando. Ele tá me empurrando. Ele tá me empurrando. Ele tá me empurrando. Vem. A gente solta. A gente solta. A gente vai soltar. Ai, meu Deus. Gente do céu. Eu peguei um ventilador daqui. Tava no outro quarto. Muito quente aqui. Tava. Eu potei. Aquele. A minha metralhadora. Metralhadora. Tô com a minha metralhadora. Olha. Tá vendo a minha metralhadora? Olha, gente. Tô com a minha metralhadora. Tô com a minha metralhadora. Tô com a minha metralhadora. E conseguiram me salvar. Aleluia. Gente, porque assim. Só pra ver. Eu tinha mandado 127,638. Ó. Nada de responder. Mas ela mandou, né? Uma cartinha aqui, né? Ela respondeu, né? Sua pergunta. Gente, eu mostrei. É, mostrou. Não é nada legível. Gente, a letra dela. Ô, cadê a carta, Jesus? Essa lá só tá aparecendo um preço pra nada. É... Gente. Ai. Gente, é... Vou fazer o papel. Vou fazer o papel. Vou fazer o papel. Mariana vai pro chão. Mariana vai... Ó, tenta adivinhar qual que eu tô dançando. Ai, a dele. Nem eu sei. Se alguém sabe, comenta aí. Não, vai... E algum vídeo daqui... Cala a boca. E algum vídeo... Se você souber. Essa toca pra você. Quando eu toco guitarra, tá, tá. Ah, já revelou. Vai, dança a outra. Vou dançar. Mais difícil. Ó. Ah, já sei. Ah, já sei. Ó, já sei. Certanejo. Certanejo. Eu já sei, eu já sei. Eu vou falar. É... Tô aqui deitado. Come aí. Ela não manda carta. Ó, manda carta. Manda carta. Manda carta. Manda carta. Manda carta. Manda carta. Manda carta, gente. Sai na cabeça, sumiu. Ela mandou. Ah, mas que é isso? Meu Deus. Gritaria louco. Eu vou desestressar com a ponta de sangue. Oxi. Vamos lá. Me trazer uma. Agora vocês terão que me trazer uma racha, 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 marrom, me entregar na sala e... Uma caneta lá por baixo. Só tem a tampa. Eu vou fazer a tampa da caneta. Tá. Me trazer uma... Coberta. Marrom. Coberta? Tá. Ah, coberta. Mar. Marrom. É me entregar na sala. Você é o padrão. Onde encontraram o... Você é o meu padrão. Heitor, senão vocês sofrerão as consequências. Mas o que encontraram? Encontraram o Heitor. Encontraram. Então, a... Heitor. Ó, onde encontraram... Eu tenho a tampa que eu roubei. Eu tenho a tampa com vocês. Tampinha? É. Tampa de caneta sem tampa. Se não, eu não sei se... Gente, eu acho que a coberta é melhor. Eu vou pegar a coberta. Já volto. Tá, pega aí. Não. Deixa a gente já volto. Eu não posso seguir. Gente, nós temos que trocar de quarto. Sim. Mas aí, agora... Eu não sei como é que vai. Você acha que pela janela, né? É. É o mais provável. Abre a janela, então. Gente, pera aí. A gente não se deu com a porta. Eu que tem. Ai, gente. Eu vou ao dinheiro desse negócio. Esse negócio já caiu no meio do meu dedo. Ele cortou. Ai, gente. Não, mas é que está aqui, gente. Tá. Olha aí, gente. Gente, jogou pela janela. O tempo está saindo. Vocês terão cinco minutos. O tempo está... Corre. Corre, 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 corre. 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 Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Meu Deus, pera, eu estou indo. Tem que usar o meu chinelo. Ai, chinelo difícil. O cobertor na rolo não está aqui. Ai. Aqui, tem um aqui, Mari. Ali, ó. Como é cobertor? Gente, ela está ali. Ali embaixo. Ela está ali. Aqui, ó, Mari. Mari, aqui. Está maluco, né? Vem, a roupa não está vivendo. Ai, meu Deus, não fiz isso aí. Vamos ver aqui. Tem nada lá. Aqui não está. Será que escondeu? Gente, pausa. Ai, 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 ai. Gente. Ada. Está em cima da cama. Aê. Do sofá. Calma. Gente, a gente... Vamos para a sala cinco minutos, gente. Já correu, já. Está acabando já, cinco minutos. Meu Deus, gente. Ainda agora. Se quiser, se eu quiser levar o patal, não, a gente adora, não. Deixa eu pegar o leão. A porta. Gente. Deixa a porta, deixa a porta. As duas. Eu vou olhar. Gente. Leão, o patal. O que? Essa é da Isa? Não, é da Isa. Gente. Leão, o patal. Leão, o patal. Leão, o patal. Gente, eu vou passar aqui. Gente. Eu já lembrei que ela pediu para deixar um dia. A gente colocou no oitão. Gente, tem uma carta. Oxi. Oxi, mal. Oxi. Vamos ver. Vocês vão ter que sabotar o lenço que está no quarto. Quarto? Tem dois quartos aqui. Vamos, vamos. E como sabotar ele? É. Tive uma ideia como a gente vai fazer isso. Mas que lenço? Que lenço? Não é nem um lenço. Foi da porta do banheiro. Do banheiro. Da sala. Que lenço, gente? Isso aqui é um lenço? Será? É um lenço? O que é isso? É uma casinha. Uma casinha. Ah, oi. Tô caindo. Um chinelinho gostoso, ó. Tem até toddy. Ó, gostoso. Tá, gente, vamos. Ai, eu adoro a luta. Gente, não sei. Ai, já sei. Mas qual quarto? Qual quarto? Qual quarto? Gente, não sei. Gente, veio dali, gente. Ai, eu adoro. Gente, veio dali. Tá, roubo, vou. Gente, não acho. Ai. 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 Ai, eu adoro caindo. Olha. Não foi, Mariano? Tchau. Gente. Como que eu vim pegar ela? Não, tá mandando a sala, gente. Onde tá esse lenço? Ai, ela tá vindo? Não. Eu acho que tá... Onde que tá esse lenço? Será que foi a bolsinha? É o lenço marrom, gente. O que é o lenço marrom? Aquele lá que a gente encontra no sofá da... Aquilo não é lenço, aquela coberta. Ela tá pedindo um lenço. E ele vai botar aquilo por volta, né, Mário? Uau! Gente, parando pra pensar. Vocês... Vocês vão ter que sabotar um lenço que é estar no quarto. Mas ela não falou em qual o quarto, né? Não, peraí, gente. A gente vai pausar. A gente vai pra... A gente vai pra o quarto, aí, gente. Já vende. Gente, a gente vai... Meu Deus, porém, tá aqui tentando imitar meus fatais. Será que a gente já tinha encontrado ela ou não? Ah, já. Achei! Ah, é isso. Isso, ó. É um lenço. Eu já sei o que eu vou fazer com ele. É sabotar? Como assim? Canetinha! Não só isso. Colocar produto de chicozinha. Então, vai. Vamos pegar aqui umas cores aleatórias. A gente vai manchar aqui. Gente, outra carta. Não sei se você está vendo aí, mas... Ah, não, mas é o que a gente já tinha. Eu vou dar um pensamento. Tá. Então, a gente vai usar a canina. O que? Deixa eu abrir aqui mais. Gente, esses meninos estão abrindo. Tá ficando muito bonito, gente. Mas ela foi pra sabotar. Não, pra deixar o galinho. É. Aí, depois, nossa avó reclama. E é com o pé nosso. Depois. A gente fala que tava, né? Quem valeu a fatal. Que a Lisa fez... Que a Leu a fatal fez isso. Que que? A bebida. Gente, pera aí. Já voltamos. 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 A gente vai virar de pintar. Oh, você tá cantando a sua cama, gente? Não. Ai, tá aqui. Mas volta, você dá pra por mim. Meu Deus, filma. Gente. Agora, eu vou vir fazer meus dentinhos. Espera que eu possa... Não, você não gostou, não. Papa. Que delícia. Deixa eu passar aqui, marca o textinho assim, ó. Olha que beleza, ó. Gente, que delícia. Agora vamos colocar... Gente, ela falou isso. Ela falou isso, mas ela confundiu. Ela errou a fatal, tá bom? Mas vamos lá. A gente vai colocar o agente com o seguinte e já volta. Vai. O ólezinho. Tá fechado. Vamos colocar detergente. Deixa eu colocar detergente. Deixa eu colocar a culpa. Ai, meu Deus. Você tá fumando? Quem viu? Gente, ela falou pra descer lá na porta. Tá aqui, tá fechado. Tá, gente, já tá pronto. Vamos ver mais alguma coisa que a gente vai colocar. Que não tá só botado. Sal. Que é sal, né? Aqui, ó. Eu vou comer um sal. Coloquei sal. Não é sal. Não é sal mesmo. Mãe, coloca aí. Deixa. E tem o quê? Não sei lá. Gente, tá. Gente, tá. Coloca pimenta. 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 E eu vou terminar essa botada e volto com vocês. Gente, terminamos essa botada. Eu não imagino tanto que isso daqui. Tá fedendo. Vou colocar pimenta. Tá podre isso aqui. Colocamos um trem lá que ele nem conhece. Colocamos pimenta aqui. Vai, vai. Vai deixar ele embora. É. Vai. Vai também, ó. Vem, né, vai. Vai sair? Ou assim? Tá bom? Gente, vai pausar até chegar no quarto. Sim. Eu não quero ali. Não. Oi. Oi. Bichinho, meu moletone. Gente. Tá no Rafael? Peraí. É comigo! Gente! 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 Gente!